Eita, meu Deus, sai pra aqui, olha o prejuízo Walter Just about gonna rip that truck in half Yeah, I just decided to record this because the guy wouldn't stop Wow Look at him, look at him, look at him Meu Deus do céu, o cara não tem noção Ok Come on Vamos lá, vamos lá. 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 Abertura 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 Caeta Ai, eu quero ver o que você vai correr, não. Aí eu vou atrás, eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Tchau!